Nós acabamos convergindo naquela reunião que tivemos em Corumbá para algumas constatações. A primeira, de que é preciso seguir com a política de uso preventivo do fogo, chamado fogo frio, que é um instrumento importante de combate às queimadas, uma vez que diminui o volume de massa orgânica depositado, feito no momento adequado, da forma adequada, ele contribui, sim, para a diminuição da proporção dos incêndios quando eles acontecem. Por outro lado, ao aumentar os brigadistas, nós aumentamos a força de trabalho, mas foi dada uma sugestão naquele momento de criarmos uma base permanente de monitoramento em algum ponto em meio à fronteira dos dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos parece uma boa ideia, algo a ser organizado entre os governos estaduais e o governo federal, e nós viabilizarmos isso. Outra discussão que vem dando bastante polêmica, diz respeito à história do boi bombeiro, ou a criação de gado no Pantanal. A própria ministra Tereza Cristina fez um comentário essa semana acerca da importância da criação de gado no Pantanal. Nós ouvimos de várias fontes diferentes a necessidade de ter um reconhecimento do papel da criação de gado no Pantanal, uma vez que o gado também contribui para diminuir o que há de excesso de matéria orgânica, o capim, enfim, o pasto, que ele ajuda a reduzir. Por fim, a utilização do componente retardante de fogo, que também foi uma discussão muito grande, do porquê não se utilizar, uma vez que ele aumenta em cinco vezes a capacidade de resposta das aeronaves que lançam água. A utilização da aviação agrícola foi também tocada na semana passada pelo Senado Fábio e tem aí um projeto importante no qual a gente pode passar a contar de maneira mais consistente com a aviação agrícola no combate aos incêndios. Ou seja, há uma série de medidas que decorrem desse debate que se estabeleceu, que vão, como eu já disse, desde o uso do fogo frio, da queima controlada preventiva, do tema da pecuária lá no Pantanal, o uso de retardantes e aviação agrícola enquanto complemento.